Sempre Vieta! Uma dúvida recorrente que escuto é como usar o alfabeto russo no computador, no celular e no tablet. Então, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar como instalar o idioma russo nos seus aparelhos e vou te mostrar opções de como adaptar o seu teclado do computador para usar o alfabeto russo. Bom, no computador com Windows, basta você vir no canto inferior esquerdo, clicar em iniciar e ir em configurações. Depois vai abrir essa tela aqui, onde você vai no botão de hora e idioma, bem aqui no meio. E depois disso, vá no painel da esquerda e clique em idioma. E aqui você vai ter idiomas preferidos, vai ter o português, que já é o idioma instalado no seu computador e você vai clicar em adicionar o idioma. Aqui você digita simplesmente russo. Você tem várias opções de russo, russo da Bielorrusa, do Cazaquistão e assim por diante. Escolha o russo, russo normal, só ruski e clique em avançar. Nessa próxima tela, você pode escolher os recursos de idioma que você quer instalar junto com o idioma. Ele já vem com três opções marcadas, mas se você quiser, você pode também definir como idioma de exibição do Windows o russo. E aí é só clicar em instalar. Depois disso, o Windows vai baixar os recursos do idioma russo no seu computador. Isso às vezes demora um minutinho, dois, às vezes um pouquinho mais. Aí é só aguardar ele terminar de fazer a instalação do russo no seu computador. Depois que ele terminar esse processo, o teclado russo já está instalado no seu computador. Para você fazer a troca do idioma do teclado entre português e russo, você vai vir aqui no canto inferior direito, onde tem ali as letrinhas POR de português. Vai clicar ali e clicando ali você seleciona o idioma do teclado que você quer usar. Clica em russo, troca para russo, clica em português, volta para o teclado em português. Então bem simples, bem fácil, bem prático. E existe um outro jeito também de fazer isso no próprio teclado. Basta você vir no seu teclado e apertar o botão ALT e SHIFT da esquerda. ALT e SHIFT. E clicando em ALT e SHIFT, ele automaticamente vai fazer a mesma troca entre o idioma e o outro. E caso você não tenha o seu teclado adaptado para o russo ainda, você pode fazer o que? Você pode usar o teclado virtual do Windows. Como que a gente faz para usar o teclado virtual no Windows? Você vai de novo ali no canto inferior esquerdo em iniciar, vai novamente em configurações e aqui você vai procurar pela opção facilidade de acesso. E você vai vir para essa tela aqui. E na parte esquerda você vai descer e procurar a opção de teclado na seção de interação. Clique em teclado e você tem ali a opção de usar o dispositivo sem um teclado físico. Você ativa ali o teclado virtual e ele abre simplesmente. Existe uma outra forma mais direta e o próprio Windows te dá aqui as instruções. Você vai apertar o botão Windows junto com o botão Ctrl e mais a letra O. Então você não precisa fazer todo esse movimento e ir nessas opções aqui. Você simplesmente em qualquer tela, em qualquer momento usando o computador, você vai clicar no botão Windows junto com o botão Ctrl e vai apertar a letra O. E isso também vai fazer com que você abra o teclado virtual com esse comando. E o teclado virtual ele sempre vai abrir com o teclado que você tem selecionado ali no canto inferior direito, como eu já tinha ensinado para você. Você vai escolher o russo. E quando você troca aqui, ele já troca o teclado para o russo. Você clica ali, troca de novo para português, troca o teclado virtual para português. Bom, e se você é uma pessoa chique que usa Mac, o processo é bem parecido. Você vai ali no ícone da maçã, vai em preferências do sistema e aqui você vai na opção de teclado. Aqui você vai na opção layouts de teclado e clica nesse íconezinho de mais para adicionar um idioma a mais no teclado. E aí você bota em buscar, procura por russo. Clica na opção russo e você de novo vai ter várias opções de que tipo de teclado russo que você quer instalar. E aqui a gente vai instalar o russo PC. Essa opção aqui você vai em adicionar. E pronto, agora você tem o teclado russo instalado. E para fazer a troca, você clica ali no itemzinho US e ali você escolhe, troca entre o idioma que você tem instalado no seu computador e o russo para trocar de teclado. No Mac também é possível usar um teclado virtual. Então a gente vai de novo no ícone da maçã, preferências do sistema e vamos na opção acessibilidade. Depois disso, você vai até o final e vai na opção teclado. E aqui você vai na opção visualizador e clica ativar teclado de acessibilidade. E aí você vai ter o teclado virtual que você pode usar da mesma forma como no Windows. Para fazer a troca de novo, ali no ícone tem o US e o RU, onde você pode clicar e trocar o teclado entre o idioma que você tem instalado no seu computador e o russo. E para desativar o teclado virtual, é o mesmo processo. É só você desmarcar essa opção aqui de ativar teclado de acessibilidade e você desliga o teclado virtual. Certo? Então, bem tranquilo, bem fácil. Bom, e se você tem um celular Android ou um tablet Android da Samsung, você vai abrir aqui o menu, vai em configurações e vai descer até a opção gerenciamento geral. Você clica ali em gerenciamento geral e você tem ali, de novo, as configurações teclado Samsung. Você vai clicar nas configurações teclado Samsung e aí você vai em idiomas e teclados. E aqui, de novo, você vai em gerenciar idiomas de entrada e vai procurar aqui o russo nessa lista. E ativa essa opção. E pronto, agora você já tem o teclado russo, além do teclado em português. Vou fazer um teste rápido aqui. E aqui o processo no teclado é o mesmo. A gente clica na opção de globo para trocar entre o português e o russo. Tá? Português e o russo. E se você apertar e segurar o globo, de novo, vai abrir uma opçãozinha que você pode escolher entre os teclados que você tem no seu aparelho Android. E nos celulares da Apple, em dispositivos iOS, você vai em ajustes. Depois disso, você vai na opção geral e vai procurar aqui embaixo a opção teclados. Depois disso, clica de novo em teclados. Vai em adicionar novo teclado. E vai procurar aqui o russo para instalar. Clica em russo. E a partir daqui, você já tem o teclado russo adicionado no seu celular. Vamos fazer um teste aqui. Vamos no Yandex e tentar digitar alguma coisa em russo. Tá? Bem simples também. É só fazer a troca do teclado clicando na bolinha ali que tem o globo. Então, o processo é bastante simples e muito parecido, praticamente igual ao Android. Como que a gente adapta o nosso teclado para usar o russo? Então, existem várias soluções para isso. Algumas mais caras e outras bem mais baratas. Por exemplo, aqui no meu computador agora, eu uso esse teclado aqui. Que é um teclado mecânico, um teclado mais caro, tá? Mas ele já vem de fábrica com as letras latinas e o alfabeto cirílico marcado. Esse teclado eu comprei no AliExpress. Não necessariamente você precisa comprar um teclado, né, cheio de frescura como esse aqui. Desde que eu comecei a ensinar russo, eu tenho usado um teclado bem mais simples, que eu também comprei na AliExpress, que é esse teclado aqui, né? Então, existe a opção de você comprar um teclado mais baratinho no AliExpress. Eu tenho certeza que na Shopee também deve vender. Talvez no Mercado Livre você também ache um teclado como esse, que já vem com os dois alfabetos marcados, tá? E outra opção ainda mais acessível e mais barata é a opção de você usar adesivos. De novo, em sites como AliExpress, na Shopee, no Mercado Livre, você consegue comprar esses adesivos aqui. A única dica que eu dou é que na hora de colar esses adesivos, use uma pinça, tá? Use uma pinça pra fazer isso com mais cuidado, que às vezes quando você vai tentar colar com os seus dedos mesmo, você acaba entrando uma sujeirinha, perde um pouquinho da cola, não fica uma coisa muito bonita. Então, tente usar uma pinça pra ajudar você a colar esses adesivos. Então, existem essas opções aqui pra você fazer a adaptação, né? Pra você ter o teclado russo pra usar no seu computador, no seu notebook. Bom, agora você já sabe como usar o alfabeto russo nos seus aparelhos. Compartilha esse vídeo com seus amigos e colegas estudantes de russo pra que eles também consigam instalar e usar o teclado russo em seus aparelhos. Se o vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. E me conta aqui nos comentários que outros assuntos ligados à língua russa você gostaria de ver por aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos, mudate, nas cores estreitas e... Tchau, 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 tchau.